Através dos nossos milhares de porquês, buscamos respostas para entender melhor o que se passa em nossas vidas. E o porquê passamos por determinadas situações e experiências que algumas vezes não são como gostaríamos que fosse. E uma parte delas está ligada ao nosso karma. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. A palavra karma com a letra K no sânscrito apresenta um sentido literal composto e tanto se refere a uma ação executada como também o resultado desta mesma ação. Assim, qualquer ação executada, seja ela de natureza positiva, quanto negativa ou mista, o seu resultado será respectivo à qualidade dessa ação. Deste modo, devemos considerar com muita responsabilidade qual será a natureza de nossas ações. Deliberando sobre tais informações, devemos agir no presente momento de acordo com o que queremos obter em nosso remoto futuro. Os Vedas nos apresentam como conhecimento revelado que existem determinados tipos de entidades vivas encarregadas de administrar diferentes energias disponibilizadas pelo ser universal. Essas energias, então, são subcontroladas pelo que a literatura afética chama de devas ou semideuses, seres super elevados que ajudam na organização e equilíbrio para o ser supremo nos diferentes afazeres universais. Por exemplo, existe um controlador do elemento fogo chamado de Agne. Este senhor do fogo é encarregado de administrar o fogo presente no universo, seja no seu aspecto físico ou no aspecto da radiação que esse fogo emana. Portanto, todo fogo existente nesta criação universal, em suas mais variadas possibilidades, seja presente na atmosfera em forma de descargas elétricas, seja emanado pelos raios do sol ou até mesmo na forma do nosso fogo digestivo, está relacionado a este específico controlador, que age como uma espécie de ministro desta pasta chamada fogo, contribuindo assim com a execução de seu dever para a manutenção e equilíbrio de uma ordem cósmica. E dentro dos assuntos destinados a esta natureza material pelo conhecimento vético, encontramos os Vedangas ou membros dos Vedas, que servem de apoio a esta vasta sabedoria universal. O mais importante Vedanga é chamado de Joistich, conhecimento da luz, ou astrologia védica, que nos informa sobre quem são os administradores do nosso karma. A astrologia védica, então, nos diz que, a despeito dos resultados de nossas ações, os sete astros com massa física, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Vênus e Saturno, e os dois planetas sutis, Rahu e Quito, conferem suas sentenças sobre nossas ações passadas. Deste modo, é de suma importância que nos harmonizemos com estes astros para fim de amenizar os efeitos de nossas ações pretéritas, suavizando assim o presente momento de nossa vida. Para tanto, o uso de mantras para a harmonia com os planetas são recomendados. E para ajudar você nesse processo, disponibilizamos no nosso canal os mantras específicos para os sete planetas regentes, de acordo com o dia da semana. E se você quiser recitar os mantras diariamente, eu vou deixar o link dos vídeos com os mantras na descrição deste vídeo, com a intenção de ajudar você a harmonizar os efeitos nocivos do karma. Gratidão por assistir a este vídeo com a orientação do texto do professor Katamrita, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração, porque dessa forma, você também pode estar ajudando mais alguém a suavizar os efeitos do seu karma. E por favor, deixe o seu comentário, a sua sugestão é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Nos siga nas redes sociais SOS por Gaia e no Facebook e Instagram. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, para os seus amados e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Tchau. 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 Tchau.